O que é o empresarial do Campina Grande? Todos os momentos em que você se encontra com segmentos importantes da sociedade para discutir política pública, ele é relevante. Então, esse encontro aqui é mais um encontro. Eu já estive aqui em Campina discutindo com o segmento da Constituição Civil, reunido com o SIDUSCOM. Já estivemos aqui em outros eventos participando com grupos de empresários. E agora nós estamos aqui na associação, a convite da Associação Comercial, para participar dessa discussão. Discutir sobre o que é a nossa compreensão e sobre o que efetivamente eu espero sair daqui com sugestões que possam compor o nosso plano de governo. Então, é para isso que eu estou aqui e me sinto bastante honrado de ter sido convidado para essa participação. Sobre carga tributária, o que é que o senhor pretende expor aos empresários campinenses? Discutir exatamente a minha visão sobre o que é e sobre como eu entendo que seja a questão tributária do Estado da Paraíba. Muitas vezes se coloca de uma forma errada, evidentemente, com outros interesses, de que houve aumentos, excessos de taxações no Estado, quando a gente sabe que isso não é verdade. E isso será demonstrado, com certeza, na discussão que nós vamos ter aí, se esse for o tema abordado pela categoria. Eu acho que a gente tem que fazer gestão fiscal responsável e justa. Esses são dois modos que precisam ser levados em consideração. Acho que na Paraíba hoje se tem uma tributação que ela é justa. Em vários ajustes que foram feitos dentro desse segmento, se privilegiou normalmente as camadas de menor poder aquisitivo na Paraíba. E isso é assim que tem que ser feito. Então é essa maneira e essa forma que eu vejo a carga tributária hoje no Estado da Paraíba. Mas, inclusive, é uma crítica.